A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu vou fazer o mundo que vibra Pra você comer, pra todos elesожеirem Eu não vou fazer a minha vida, mas eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer o coração Eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL